Tchau, professor Silvano. Como vão as coisas? Um bom dia. Durante a minha navegação na internet, de provisão apareceu um vídeo. Se como eu amo a língua italiana, eu decido de abrir-la, guardá-la, e, ao final, é aceso. Um foco, um desiderio de estudar a língua italiana. E, por isso, o fato? Hoje, eu sou já laureata. Eu tenho aprendido tantas coisas maravilhosas. E agora, eu sou capaz de entender, escrever e, sobretudo, falar. Por exemplo, posso me apresentar a você. Eu sou a Regina Lutia. Eu sou brasileira, descendente de francês e de português. Os 60 anos, eu sou esposa, não é o fim. Eu sou nata a Rio de Janeiro, mas dá muito hábito com a vitória, Espírito Santo. Eu sou a focateça. Mas, hoje, eu sou já em pensão. Eu sou contenta do resultado obtenido no teu curso. Por isso, eu agradeço sinceramente a você e toda a tua esquadra por ter realizado o meu maior sonho, que era o meu sonho de aprender italiano. Grazie mille. Bacione.